Lari? Pode ir. Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem E também Pra me perpetuar Em tua escrava Que você pega e esfrega Nega Mas não lava Quero brincar E nos músculos exaustos Do teu braço Repousa, frouxa, murcha Farta, morta de cansaço Quero pesar Quero ser Sintes Que te rabisco O corpo todo Mas não senti Mas não senti Mas não senti E aí E aí E aí O que é isso?